Brixô tomou, toma, toma, ai caralho, porra, porra, brixô tomou, toma, puti, puti, puti catuca Ela vem da vila São Luís, querendo o caô, ela vem lá do Gramax, querendo o caô Brixô tomou, tomou, toma, brixô tomou, gostou, brixô tomou, tomou, brixô tomou, gostou Puti, puti, puti catuca, puti, puti catuca, puti, puti catuca, puti, puti catuca Vai, 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 toma, toma, vai, 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 toma, toma Brixô tomou, tomou, brixô tomou, gostou, brixô tomou, brixô tomou, brixô tomou, toma, ai caralho, porra, brixô tomou, toma, puti, puti, puti catuca Ela vem da vila São Luís, querendo o caô, ela vem lá do Gramax, querendo o caô Brixô tomou, 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 brixô tomou Caralho, porra, porra, porra Bicho tomou, toma Puticatucar Ela vem da vila São Luís Querendo caô Ela vem lá do Gramax Querendo caô Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Puticatucar 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 Vai, 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 vai Toma, toma Vai, 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 vai Toma, toma Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Bicho tomou Toma, toma Ai caralho, porra, porra Bicho tomou Toma Puticatucar Ela vem da vila São Luís Querendo caô Ela vem lá do Gramax Querendo caô Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Puticatucar 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 Vai, 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 vai Vai, toma, toma Vai, 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 vai Vai, toma, toma Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Bicho tomou, tomou Bicho tomou, gostou Obrigado.